Futebol na Globo Grande jogo de futebol O som do estádio está bom As duas torcidas agitadas Olha que bonito Empolgado o torcedor está Quase tudo pronto para começar o jogo Vai começar o jogo É portanto o jogo daquele Você sente o clima no estádio E a conversa dos torcedores Tensão e confiança E a gente vai acompanhar então A partir de agora A partir de agora Bola em jogo para você ligado na Globo Está em jogo Está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Marlon Freitas Já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque Rodrigo Caio Gustavo Henrique Vai chegar a bola limpa Rafinha Abriu para receber O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão para frente Você pode escolher Ferrarês Ferrarês Simples como sempre Eficiente Não passa também pela responsabilidade de quem tem essa posse de bola toda Criar jogadas Claro Claro que passa Esses jogadores vão poder criar alguma coisa de boa Senão fica aquela explicação que a gente Eles estavam com 10 atrás da linha da bola Busca no meio Chegou perigosamente Pro gol 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 do Atlético Foi para cima Encarou a marcação E mandou para o fundo do gol 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 Já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita, né? Porque você sabe que o visitante, às vezes, vem com um sistema de jogo mais fechado para poder dificultar as suas ações ofensivas. Gerson. Bateu para o gol. Gol! Gol do Flamengo! Eu fiquei olhando para ver se teve desvio, não teve não, né? Cheia de veneno. Ela já chegou venenosa e foi com uma dose fatal. O gol do Flamengo! Vamos ao passo a passo. Chega o empate. É um castigo, a gente vinha chamando atenção. Acabou sendo castigado. Chega bem de ladrão ali. William Arão. Rodrigo Caio. Outra bola lançada. O sistema de marcação, posicionamento do adversário é fazer com que os jogadores do meio campo apareçam mais. Falta um pouquinho mais de movimentação de quem não tem a bola. Everton Ribeiro. Gerson. Rodrigo Caio. Arrascaeta. Lançamento, bola bem lançada. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Rafinha. Vai chegar a bola limpa. Vai bater ou vai cruzar? Tem até espaço para cruzar. Bateu para o gol. Teve grande chance de fazer o gol. Dessa vez ele não conseguiu. Segurou. Perdeu a bola. Segurou. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. A avaliação do primeiro tempo, Caio. Continua de bom jogo. Deu uma caída. Está tudo a contento para o comentarista. Acho que os últimos 5, 10 minutos caíam um pouquinho, mas eu gostei ainda do primeiro tempo. As duas equipes tentando se impor, criar chances de gol. Um para cada lado. Mas acho que o resultado de empate é justo pelo que as duas equipes fizeram nesses 45 minutos iniciais. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Everton Ribeiro. Está congestionado o caminho. É duro ganho. Essa é aquela que o hábito de vídeo adora, porque é fácil decidir. Pode seguir, Sr. Juiz. Pode seguir, Sr. Juiz. A bola ainda toca no meio do caminho. No jogador, vai para esse campeio. Cabeçada! E olha, foi por pouco. O Elian Arão. Everton Ribeiro. Rafinha. Gerson. Bruno Henrique. O corte foi feito. Caio, você é o nosso... Você decifra as fantasias. Essa é o passo. Eu vou pedir a ajuda dos internautas. Você já pode ir à página do Globosport.com para fazer a avaliação dos jogadores em campo. Viu e abre para ele. Vai bater ou vai cruzar? Pode até arriscar o chute. Gabriel na direita. Marlon Freitas. Viu e abre para ele. Vai para o lance individual. Aí é que é o perigo. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Fica viva a bola. Para dentro da área a bola. Marlon Freitas. Se apresentou. Cruzamento feito para dentro da grande área. Jorginho. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Marlon Freitas. Gustavo Henrique. Everton Ribeiro. Bateu para frente. A bola está em jogo. Gabriel. Olha para a área. Botou na frente. Botou bem na frente. Vai para cima. Gingo. Ficou. Vai bater ou vai cruzar? Gerson. Gustavo Henrique. Arrascaeta. Mandar a bola para longe. Alteração feita. Ficou. Pode até. Bateu para o gol. Ferrares. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Fim de jogo. Agora o jogo está reiniciado. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. William Arão. Faz a abertura com o Rafinha. Everton Ribeiro. Dá uma gingada. Vai para o fundo. Vai insistindo na jogada individual. Bateu para a frente. A bola está em jogo. Caio, você é o nosso... Você decifra as fantasias. Essa eu passo. Eu vou pedir a ajuda dos internautas. Você já pode ir à página do Globo. Toque de cabeça. Por muito pouco. Não faz o gol. Agora o posse mal feito. Olha para a área. A defesa tira. Deu bem. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. Bola em jogo para você. Ligado na Globo. Começou o segundo tempo. Faz a bola esticada. Toque de cabeça. Pegou bem na bola, não. Pegou de torzeiro. É, não pegou bem na bola. Faz o lançamento para o campo de ataque. Gerson. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Faz o corte. Busca no meio. Faz o lançamento longo. E acabou com a história do ataque. Gustavo Henrique. Rafinha. Tenta a jogada. Esse costume para dentro. Dá para bater no gol. Até dá para chutar no gol. Vamos aos pênaltis. Vamos aos pênaltis. Vamos aos pênaltis. Para todo mundo para ver a cobrança. Aqui em defesa. Ele foi para o lado certo, né? Bruno Henrique. Goleiro pega! Ele foi sensacional na bola. Vai para a cobrança da penalidade máxima. Pode aumentar ainda mais a vantagem do placar. Goleiro pega! Ele foi sensacional na bola. Bateu para o gol! Bateu bem demais. Ele virou o pé em cima da risca. Bateu bem demais. Parte o pé direito na bola para o gol! Terceiro veja o gol. Tchau.